Olá, sou António Campos, natural do Barreiro, músico e professor. É com imenso gosto que me associo a esta belíssima iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Barreiro, designada por 2.830 clássicos em casa. Felicito o Município do Barreiro pela felicidade deste movimento artístico de âmbito municipal, com a difusão de interpretações de músicos do nosso Conselho, reconhecendo o importante papel das artes, neste caso através do inegável e especial poder da música, na veiculação de sentimentos, quer individuais, quer coletivos. Neste contexto, tenho a honra de poder dar o meu singelo contributo artístico neste peculiar capítulo das nossas vidas, carregado de espírito de solidariedade e de partilha de emoções. A primeira interpretação que apresento é de uma peça intitulada Gebra Zongué. Trata-se de uma célula música que faz parte da banda sonora do compositor italiano Ennio Morricone, para o filme A Missão. E, nesta crise de pandemia, penso que a palavra missão está perfeitamente adequada à nossa missão de nos lembrarmos da nossa condição humana e de cumprirmos o lema Fique em Casa. E, nesta crise de pandemia, penso que a palavra missão está perfeitamente adequada à nossa e, nesta crise de pandemia, penso que a palavra missão está perfeitamente adequada à nossa e, nesta crise de pandemia, penso que a palavra missão está perfeitamente adequada à nossa ça a片as e, nesta crise de pandemia, penso que a palavra missão está perfeitamente adequada à nossa Siciliano de Barre é o segundo andamento de uma sonata. A siciliana é um género de dança tradicional de origem italiana, de caráter pastoral e com um certo ritmo de pulsação de canção de embalar. Também é disso que precisamos, de nos embalarmos com esperança e espírito de coragem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De seguida passamos à música francesa com o GIMNOPEDY Nº 3. GIMNOPEDYs são três composições para piano escritas pelo compositor francês Éric Satie. Vou interpretar nº 3 numa versão para Oé e piano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CISNE O CISNE faz parte de uma obra dividida em 14 números ou partes, chamada o Carnaval dos Animais, do compositor francês Sansa. Em cada uma das partes, ou números, são representados musicalmente os vários animais. O CISNE é uma célebre muleguia expressiva no veloncelo, que aqui é apresentada numa versão para Oé. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Piergint Suite nº 1, óbito 46, é uma peça teatral, musicada pelo compositor norueguês, Edvard Grieg. E, para terminar, apresento nos atos ou andamentos Morning, que retratam o amanhecer no deserto com uma melodia em modulações luminosas, com o sol a desapontar através das nuvens. Palavras de Grieg. Neste caso, é uma versão para a oboeia orquestra de sopros. Saibam-nos aguardar por essa manhã cheia de luz. Amém. 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 Espero que tenham gostado e deixes-me os votos de saúde, força, coragem e esperança no sentido de ultrapassarmos estes dias difíceis para todos nós. Muito obrigado.